Se inscreva no canal para sempre se manter informado sobre tudo o que acontece no Glorioso. Vamos às principais notícias do Botafogo de hoje. Marçal torce para Erisson voltar melhor para o Botafogo em 2023. Emprestado pelo Botafogo ao Estoril, Erisson conta com a admiração do elenco alvinegro. Em entrevista ao podcast Na Barreira, o lateral esquerdo Marçal admitiu que a negociação do centroavante foi uma surpresa para o grupo, declarou Marçal. Víamos o Erisson com muitos bons olhos, gostávamos muito dele, no nosso ponto de vista não deveria ter ido embora. Mas o clube e o jogador tinham seus motivos, acredito que vai ser positivo tanto para valorizar o jogador quanto para a rodagem dele. Vai voltar mais experiente, vai ter contato com treinador português com campeonato português, de repente vai entender melhor o que treinador pede para ele. Espero que no próximo ano sejam os dois Erisson e Tiquinho Soares, lutando por uma vaga, por que com certeza que tem a ganhar com isso é o Botafogo. El Toro era o artilheiro do Botafogo na temporada. Para o seu lugar, chegou Tiquinho Soares, que rapidamente se adaptou e vem correspondendo dentro de campo. Exames apontam edema e Rafael deve desfalcar Botafogo apenas contra o Internacional. Exames realizados pelo DM do Botafogo constataram um edema muscular em Rafael, que saiu lesionado ainda no primeiro tempo do jogo contra o São Paulo. O lateral será desfalque contra o Internacional no próximo domingo, informa a coluna do Venea do jornal O Dia. O problema na coxa não foi grave e por isso, o clube trabalha para que o lateral direito retorne contra o Fluminense, dia 23 de outubro, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rafael deve voltar a treinar já nesta semana e será preparado para o Clássico. Sem Rafael, Luiz Castro pode ter problemas para a posição para a partida de domingo próximo, já que Sarávia sentiu um incômodo muscular no aquecimento do jogo passado, no Morumbi, e Daniel Borges estava ainda no processo de transição. E aí, o que achou das notícias de hoje? Deixa nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para sempre se manter informado.